Música Oi todo mundo! No vídeo de hoje eu trouxe várias, várias, várias Ideias muito, muito incríveis pra vocês usarem na vida de vocês Assim ó, pro resto da vida, entendeu? Uma coisa muito incrível Aproveita e já deixa teu like aqui embaixo que é muito importante Assim eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo E eu trago mais E também já manda esse vídeo pra tua melhor amiga Que eu tenho certeza que ela vai falar assim Miga, obrigada, obrigada E deixa teu comentário aqui embaixo Me contando qual dessas ideias foi a preferida de vocês Que eu vou ler E um recadinho rápido, tá rolando sorteio lá no meu Instagram Esse kit maravilhoso de maquiagem Com mais de 80 itens O link tá aqui no box de informações Agora a gente vai roubar e vamos ver o vídeo Música A primeira ideia que é muito legal, é muito incrível É pra tu que tá aí do outro lado Assim como eu, que adoro comer umas bolachinhas Uns biscoitinhos, mas não come tudo E aí o pacote fica aberto e a bolacha pode ficar mole Mas eu vou acabar com esse teu problema E uma dica muito legal é tu fechar essa embalagem Não com prendedor, não com grampo, não com nada Simplesmente pegar papel alumínio E ele cobrir essa parte que tá aberta Da tua bolacha, do teu saco de bolacha Ou de qualquer outra coisa que tu queira fechar E vir com o ferro quente e passar ele por cima Não precisa ser nada demais É só passar mesmo, como se estivesse passando qualquer roupa E tcharam! A mágica tá feita, gente É muito legal essa ideia Eu adoro, uso sempre Aqui em casa todo mundo acha que é tudo novo Porque tá tudo sempre ali, ó Lacadinho Ideia mara Música Gente, é só cobrir essa partezinha do garfo Que fica o computador em cima E aí tu cobre bastante com a fita Pra ele ficar antiderrapante e ela não escorregar E depois é só colocar na mesa E em cima o notebook Gente, fica mara Fica uma diferença bem grande E tu consegue ficar mais ou menos na altura do teu notebook Que não fica tão baixo, tão ruim de digitar, de escrever De olhar pra tela, de ficar, gente, entendeu? Mara Música Quem ama cola quente? Eu! E essa dica é muito legal pra quem ama cola quente Pra quem ama fazer fotos, vídeos Usar o celular geral E ele vai te ajudar muito Tu vai pegar uma tampinha de refrigerante De uma garrafa qualquer que tu tenha E colocar um pouquinho de papel alumínio Porque assim a cola quente Que tu colocar ali dentro não vai grudar Ela vai sair fácil E vai encher de cola quente só aquela tampinha Gente, sem dó nem piedade Pode encher de cola quente Sem problema nenhum E assim que secar Tu retira essa bolinha que tu fez Depois é só colocar ela em cima Da parte da lanterna do teu celular E com durex Uma fita durex Tu coloca ali em cima pra ela não cair E assim Ela vai servir como um difusor na luz A luz geralmente da nossa lanterna do celular Ela é muito direcional E fica só uma bolinha ali Muito específica E geralmente quando falta luz Por exemplo A gente quer iluminar tudo E com essa dica vai iluminar bastante Porque vai ser um difusor da tua luz Ai gente, separa Mais uma ideia de cola quente Que vai salvar a tua vida Tuas coisas Porque eu tô salvando as minhas assim Porque eu tenho a Joaquina aqui em casa Que é minha gatinha Ela quebra tudo Porque ela deixa tudo escorregar e cair Então tu pode usar a cola quente Com qualquer decoração tua Que não tenha nenhuma borrachinha embaixo E fazer três, quatro, duas bolinhas De cola quente pequenas Assim que secar Tu vai poder usar Simplesmente Colocar teus decorações no lugar E ela não vai escorregar mais Ou seja Nada vai quebrar Uma ideia Para os amantes de pipoca Assim como eu e o Peterson Vocês adoram pipoca Que não quer sujar Nenhum talher Não quer sujar Nenhuma louça E também não quer se queimar Porque geralmente Quando a gente pega aqueles sacos De pipoca E põe a mão lá dentro Tu fica sem a mão, né? Porque tu se queima inteirinho Porque fica muito quente Então a dica É pegar uma faca A faca que tu tem em casa Ela tem que ter uma pontinha Então cuidado E faça um quadradinho Uma bolinha Enfim Faça um buraquinho Na parte lateral Do saco de pipoca Assim a pipoca Não vai ficar tão quente Vai sair o vapor da pipoca Tu não vai sujar Nenhum prato Tu também não vai Ter problema nenhum De se queimar E ainda vai comer a pipoca Gente, de boas Essa dica é da vida E a última ideia Mas é uma das mais incríveis Que tem Que é para aquelas pessoas Que adoram fazer fotos Principalmente agora no verão De biquíni, de shirtinho De saia Vestidinho É fazer o contorno Nas coxas E até mesmo Na parte de trás O nosso pupo Para deixar ele mais bonito Na foto Mais brilhoso Com uma iluminação melhor E é claro Vai aparecer maiorzinho também É fazer o contorno Como a gente faz no rosto Só que na parte Das pernas E de trás Ali na bunda É a mesma coisa Tu pega uma base Ou uma sombra Mais escura E faz o contorno necessário E é claro Tu vai usar o iluminador também Uma base mais clara também Para iluminar o que tu quer Que fique mais saltado E aí tu pode fazer Como se fosse Sem cochuda Tivesse os músculos Super maravilhosos E um popô gigante E esse é o vídeo Gente Espero muito que vocês Tenham gostado Não esqueçam do like Aqui embaixo Deixou teu like? Então desse O seu like E comenta aqui embaixo Qual dessas dicas Qual dessas ideias Foi a tua preferida Então é isso galera Terminar o vídeo aqui galera Sim Espero que tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua